Reunião marcada para o Flamengo e nova proposta está sendo formatada pelo volante da Udinese Wallace. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo sobre esse assunto. E confirmada uma mudança em relação ao volante Gerson. Fala nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que está chegando aí, parei. Parei o vídeo para esperar você se inscrever. Se inscreveu? Muito obrigado pela sua inscrição. Se você não se inscreveu, se inscreve agora nesse botão aqui, porque ele é muito importante ter você junto aqui com a gente. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. É muito importante você ajudar a divulgar mais ainda o canal. Deixa o seu like aí também, vamos com tudo, tem muita coisa para a gente poder falar aqui nesse vídeo. Mas pedir para você também se cadastrar na BetNacional, porque a BetNacional está com o aviãozinho, o jogo que é febre aí nas casas. De apostas e a galera está gostando cada vez mais. E claro que a BetNacional tem as melhores cotações do mercado, porque é a Bet dos brasileiros. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado. Clica nele aí, é de graça também, faça o seu cadastro. A partir de R$1,00 você pode fazer a sua aposta. Bom, um para as informações aí, tem muita coisa. Cara, depois daquele jogo de ontem, cara, o jogo aí, o Flamengo perdeu para o Juventude. Eu sei, o Dorival falou na coletiva, questão de... é difícil recuperar esse grupo, está difícil recuperar. A maratona de jogos foi muito grande, psicologicamente principalmente. Dorival falou, eu te entendo, mas é duro aceitar uma... Eu estou com derrota, até falei derrota agora, mas eu estou com derrota na cabeça, porque o empate foi gosto de derrota para mim. A gente entende, a gente sabe aí que o time do Flamengo está no final da temporada, está se recuperando e tal, não sei o que, mas é duro, é duro demais. Bom, mas vamos embora, vamos seguir, porque a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa aí para a gente poder trazer aqui para vocês. E uma primeira coisa que eu trago é em relação ao Gerson. O Gerson, ele chegaria na segunda-feira, 6h15 da manhã, foi mudado. Ele antecipou, pediu para antecipar aí a chegada dele, vai chegar aí amanhã e a gente vai estar lá para fazer essa cobertura para vocês. Muito provavelmente vamos trazer tudo aí também na íntegra da chegar, tentar falar com o Gerson, tentar uma palavrinha aí do jogador. Por isso que é importante você se inscrever aqui para você ficar ligadinho em todas essas movimentações do canal Tudo Pelo Flamengo, porque o Gerson vai chegar aí por volta de umas 6h da noite no aeroporto do Galeão. E, cara, não fechou com o Flamengo ainda, não assinou, não bateu o martelo, mas tem tudo para fechar, tem tudo para acontecer esse desfecho positivo. Tem que tratar de valores, é uma negociação um pouco complicada, porque são valores muito altos. Bom, o Gabigol vai ser titular contra o Havaí. Ele pediu aí para poder jogar, até porque vai ser o jogo despedida do Diego Alves, do Diego Ribas, e ele pediu para estar presente nessa partida. Então, reforço que o técnico Dorival Júnior vai ganhar diante do Havaí para poder se recuperar e vencer esse jogo aí, tirar a sanhaca aí de três partidas sem vitória. Tem os meninos, o Vitor Hugo, o Matheus Franço, o Matheusão, vão descer para jogar a final contra o Palmeiras pelo Sub-20. A final aí da Copa do Brasil, da categoria do Sub-20, vai acontecer no sábado, 11h da manhã, e os meninos vão descer para poder dar esse suporte. O Verton também é outro jogador que fez o gol ontem diante da Juventude, para dar esse suporte. Tem que ganhar, virou uma guerra. Então tem que ganhar contra o Palmeiras, para poder fazer a final da Supercopa também contra o Palmeiras. Tem expectativa também para o jogo de sábado contra o Havaí, do Davi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal, o João Gomes participarem do jogo. Felipe Luiz até queria participar, mas não vem treinando, e ainda por conta daquele problema na coxa direita, então a ausência é certa, não vai estar aí no sábado. Mas esses jogadores, inclusive o Gabigol, é um jogador aí que vai estar presente nessa partida de despedida do Diego Ribas. Informação do Fred Gomes, do meu parceiro Fred Gomes, do GE. Beleza? E assim, a informação aí da Isabelle Costa e também do Paparaz Ombro Negro, que o Flamengo está se movimentando nos bastidores para entregar a camisa 10, tirar a camisa 10 que é a do Diego, vai se aposentar, passar para o Gabigol. Está tudo praticamente certo para que isso aconteça e o Gabigol assuma a camisa 10. Quero aproveitar e perguntar para você se você acha que o Gabigol realmente tem que ser o cara para pegar essa camisa 10 e usar essa camisa 10. Comenta aqui embaixo, o Arrascaeta não quer, né? Ele prefere continuar usando a 14, marca registrada dele. Então o Gabigol está sendo cotado nos bastidores internamente para utilizar essa camisa 10 a partir de agora. Mas você gostaria do Gabigol ou teria outro jogador que você gostaria que vestisse a camisa 10? Comenta aqui embaixo. Galera, quero aproveitar. Deixa eu até falar sobre o Diego. O Flamengo fez hoje algumas matérias. O Diego fez questão de ir lá na Gávea, despedir dos funcionários da Gávea. Está no processo de se despedir, está no processo de se desvincular do Flamengo como jogador. E está lá se despedindo, como eu falei. E o Flamengo seguindo foi colocando nas redes sociais. Cara, tem muita gente falando um monte de coisa do Diego. Vou fazer um pedido aqui para vocês. Eu não tenho o Diego como o cara e tal, mas também não tenho nada contra ele. Teve seus altos e baixos no Flamengo. Teve erros também no Flamengo, mas também teve muitos acertos. Quando ele tomou a decisão de vir, é o que eu falo. Eu sempre falo. Para mim, jogador que bate, por exemplo, o Gerson. O Gerson negou aí o Servilha de ir para o Servilha para vir para o Flamengo. Já ganha muito comigo. Jogador que quer muito vir para o Flamengo, ganha muito comigo. Ganha o meu respeito. O Diego foi um deles lá em 2016 quando veio. Então ganhou muito meu respeito por conta disso. Mas, independente disso, eu não sou o cara que é Deus no céu e o Diego na terra. Não. Mas, cara, o cara está no último jogo dele, se despedindo. Deixar ele curtir esse momento dele. A galera que não gosta, eu respeito para caramba. A galera que não gosta, o Diego não desce de jeito nenhum. Respeito muito. Mas, cara, vamos parar de bater no cara. Deixa o cara curtir os últimos momentos dele no Flamengo. Também fez coisas boas aqui no Flamengo. Então, deixar ele curtir esse momento. Dar um respiro, digamos assim, para o Diego. Bom, tem reunião marcada nessa tarde de hoje. Aí, para definir, na verdade, amanhã, 3 horas da tarde, vai ter uma reunião acontecendo na Ferg para definir algumas situações do Campeonato Carioca 2023. O Flamengo, Botafogo, Fluminense, o Vasco, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Aldax, Madureira, Boa Vista, Bangu e Volta Redonda. São os clubes que vão estar lá na sede da Ferg amanhã, às 3 horas da tarde, participando desse encontro, dessa assembleia, vamos dizer assim, para definir como que vai ser o Campeonato Carioca de 2023. O meu parceiro, o Renan Moura, da Rádio Globo, trouxe algumas informações complementares em relação a isso. Falou o seguinte, que o Campeonato Carioca vai ser disputado do dia 15 de janeiro até o dia 9 de abril, com 16 datas em 2023. A tendência é que o regulamento desse ano seja mantido com a Taça Guanabara turno único, lembra? Semifinais e finais, os quatro primeiros pontos corridos, os quatro primeiros fazem a semifinal e final. A decisão, porém, vai depender dessa reunião que vai acontecer amanhã na Ferg, se é isso que vai acontecer mesmo. E algumas informações complementares do Renan Moura, dizendo que após o fracasso com a Sportville, a Ferg tem acordo com a Braz Sport, responsável por captar propostas de emissoras e streaming interessadas em exibir o estadual. Pelo acordo, a empresa apresentou garantias mínimas de receita. Caso haja um lucro superior à projeção inicial, o valor será dividido entre os clubes. A expectativa é que o anúncio seja feito nas semanas após a arbitral, que vai acontecer amanhã. Então aí o processo já está acontecendo para o Campeonato Carioca de 2023, inclusive em relação à transmissão. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Como eu disse, o Gerson está chegando aí amanhã. Mas o Flamengo, de acordo com o Ilson Pimentel, do portal torcedores.com, a chegada do Gerson não vai inviabilizar do Flamengo, por exemplo, com tentar a contratação novamente do Wallace da Udinese. O Gerson está encaminhado com o Flamengo e o Flamengo está formatando uma nova proposta para apresentar aí para a Udinese. De acordo com o torcedores.com, o Flamengo está formatando uma nova proposta para apresentar a Udinese. O clube pretende contratar o meio campista por empréstimo, o caso Wallace, por um ano. O valor fixado de 5 milhões de euros, ou seja, 26 milhões de reais na cotação atual por 50% do passe do jogador. Lembrando que o Flamengo já tentou em junho desse ano a contratação do Wallace, mas a Udinese fez jogo duro, não quis essa contratação. É um desejo antigo do Braz, do Bruno Spindel ter o Wallace. O Flamengo entende que a posição do Wallace em relação à posição do Gerson são posições diferentes e isso não atrapalha um ao outro. Inclusive já projeta o Mundial tendo o Wallace e o Gerson ali no meio de campo. O jogador tem 27 anos e está na Udinese, o Flamengo tem interesse. Já tentou, como eu disse em junho, contratar por 6 milhões de euros na época, mas a Udinese não quis negociar com o Flamengo. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer em relação ao Wallace. Você gostaria de ter o Wallace junto com o Gerson no Flamengo? Então é uma informação do torcedores.com que o Flamengo quer a contratação do jogador, não desistir, vai fazer uma nova proposta por ele. Quero agradecer demais a sua audiência, comenta aqui embaixo sobre os assuntos, é muito importante a sua participação aqui para a gente, tenha certeza disso. É isso, vamos embora, mais tarde tem mais vídeos, mais informações para vocês. Amanhã a gente vai lá fazer a cobertura do Gerson, a chegada do Gerson. E é isso, se inscreve, assiste a sua notificação. Tamo junto, deixe seu like aí. Saudações, rubro-negros.